E a gente volta falando ainda sobre saúde. Olha, a variante Delta da Covid é a maior preocupação da pandemia. De acordo com especialistas, a cepa possui um alto grau de transmissão. O número de casos de internações e de mortes por conta da Covid-19 caiu. Mas especialistas alertam que ainda não é o momento de relaxar. A cepa Delta também tomou de surpresa países europeus e também os Estados Unidos. Com o surgimento dessa variante, que é uma das mutações do novo coronavírus, e despertou a atenção dos cientistas no mundo inteiro, assim como no Brasil também. Por ser uma cepa mutante e possuir mutações que deixam ela mais infectiva, consequentemente ela acaba aumentando a taxa de mortalidade, principalmente naqueles que não foram vacinados ou naqueles que estão vacinados em primeira dose. O estado de Sergipe ainda não registrou nenhum caso da variante Delta, mas o Ministério da Saúde já registrou 247 no Brasil. 99 estão no Rio de Janeiro e 51 em Brasília. Ainda não há conclusões sobre a gravidade da variante Delta, mas a alta taxa de transmissibilidade causa preocupação, principalmente em locais onde a vacinação ainda é baixa, como no Brasil. Um documento do controle de prevenção de doenças dos Estados Unidos indica que a variante Delta é quase tão transmissível quanto a catapora, com cada pessoa infectada infectando até oito ou nove outras. A cepa original do coronavírus, indicada pelo centro, era quase tão contagiosa quanto um resfriado comum, com cada pessoa infectada infectando outras duas. Por isso, o momento ainda pede cautela, para que os dias sombrios vividos nos últimos meses não voltem com força. Por que a preocupação? Pois essa cepa ocasionou em vacinados um aumento de casos, que não foi seguido pelo número de mortes, com o aumentar da vacinação. Ou seja, precisamos acelerar o processo de vacinação para que a cepa Delta, ao predominar no nosso estado, não cause um aumento da taxa de óbitos. E aí